Você sabe quem é a nova Ana Castela? A garota que as pessoas estão falando que vai tomar o lugar da boiadeira? Denis, eu falei pro meu pai que queria uma caminhonete que vizesse. Hã-tchuuu! Essa garota está se tornando um sucesso nas mídias digitais. O seu nome é Estela Martins. E poucas pessoas sabem, mas ela fez parte do T-Voice Kids 2019. Na época ela tinha 10 anos e hoje já está com seus 15. Ela é lá de Itatinga, São Paulo. E desde nova sempre foi fazendeira, ama tocar gado, dar comida às galinhas. E ama tocar a viola do pai. E assim, após a sua participação do T-Voice Kids, ela ganhou rios de seguidores, fez inúmeros shows. Fechou diversas parcerias e se tornou um verdadeiro fenômeno. Mas agora o seu sucesso está sendo centenas de vezes maior. O seu sucesso está sendo centenas de vezes maior. E o seu sucesso está sendo centenas de vezes maior.